Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank aumentou o limite de novo do cartão agora chegamos a 31 mil de reais exatamente isso o cartão Black do C6 Bank elevou o meu limite para 31 mil reais exatamente como eu estou falando para vocês aumentou para 31 mil reais exatamente isso é sobre esse assunto que iremos até aqui no canal hoje Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda eu sou Alexeiro Inovaes daqui de Dourados no Mato Grosso do Sul eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio gente o meu cartão Mastercard Black Carbon do C6 Bank aumentou o limite de novo agora 31 mil reais depois de passar por uma fase da versão 2.0 do Score e trabalhar direitinho as pontuações rigorosamente a educação financeira junto à saúde financeira você tem aí o Score subindo estrondosamente e o meu Score saiu do vermelhinho, do amarelinho para o verdinho próximo ao verde escuro chegando a quase muito, muito bom dando a possibilidade para o C6 Bank conhecer um pouco da minha saúde financeira melhor junto ao cadastro positivo também atualizado, ativo mostra aí que eu sou um bom pagador mostra então a possibilidade de ter mais limites com o C6 Bank veja o que eu recebi após a alteração do meu Score perante ao C6 Bank veja quando o Serasa e o SPC Brasil atualizaram o meu Score e aí houve a alteração no dia seguinte o meu limite com o C6 Bank eu vou explicar o que eu tenho com o C6 Bank também pode ajudar vocês também junto à conta digital do C6 Bank veja então o que o C6 Bank mandou para mim por e-mail veja C6 Bank, seu limite de crédito aumentou seu novo limite de crédito pré-aprovado no C6 Bank é de R$31.000 e o melhor você pode definir como quer distribuir esse valor entre o cartão de crédito e o limite da conta se você usa apenas um desses produtos também pode aproveitar a novidade para aumentar e diminuir o seu limite de crédito quando quiser diretamente no aplicativo no menu, o aplicativo vai até crédito toque em ajuste de limites defina o quanto deseja usar limite da conta e no cartão de crédito na tela a gente vai mostrar quais são os valores mínimos e máximos para cada um deles toque em continuar digite sua senha e pronto valor disponível pode ser alterado a qualquer momento e você sempre pode acompanhar a atualização no seu gestor de limite dica do C6 Bank se seu cartão estiver bloqueado você não vai conseguir gerenciar seu limite para desbloquear siga passo a passo no menu aplicativo e toque em cartão depois no botão amarelo e em ok informe o CVV e toque em continuar até mais time do C6 Bank bem, vocês viram aí que o limite aumentou para 31 mil reais junto ao C6 Black do C6 Bank eu posso inclusive dar um downgrade já expliquei, mostrei o vídeo como que eu faço para dar upgrade e dar um downgrade no cartão do C6 Bank temos um vídeo no canal mostrando como que faz isso mas aqui eu estou mostrando para vocês o meu cartão Black do C6 Bank na qual o C6 Bank alterou para 31 mil o meu limite bem, eu tenho com o C6 Bank o meu cartão em débito automático e eu tenho a conta pós-pago da TIM onde também está cadastrado em débito automático conforme eu estou mostrando na tela do vídeo esses dois produtos fazem parte daquele programa que eu já expliquei para vocês em lives, em vídeos que é muito importante você ter produtos cadastrados em débito automático com a instituição financeira pois além de você cuidar da saúde financeira pagando em dia com saldo na sua conta você também tem aí a possibilidade de colocar como vínculo você se vincula à instituição tendo produtos isso também acaba sendo produtos que você adquiriu com a sua instituição financeira no caso aqui o C6 Bank você tem aí como, por exemplo ter os produtos do C6 Bank como cartão de crédito múltiplo débito e crédito no caso o meu é o Mastercard Black Carbon do C6 Bank na versão débito e crédito e também você tem a possibilidade de ter aí como no aplicativo as possibilidades de investimentos pagar conta, transferir a conta global euro e dólar então eu tenho a conta global euro tenho a conta global dólar que também acaba sendo produtos da instituição eu tenho a tag do C6 Bank onde você vai colocar no seu veículo passar pelos pedágios sem pagar tarifa nenhuma não existe mensalidade na tag do C6 você vai pagar apenas se usar junto ao hospedagem tá certo? levar o salário para o C6 Bank também acaba sendo produtos usar o Atomos o programa Atomos do C6 Bank também é interessante usar o shopping de produtos que o C6 Bank tem também é interessante então assim você tem aí N serviços que você pode criar como vínculo junto à instituição financeira pagar as contas no C6 Bank movimentar a conta ter um score positivo a seu favor que é o meu caso como eu mostrei para vocês o que eu tenho com o C6 Bank é isso tag, movimentação débito automático cartão de crédito também ativado ao débito automático cartão Black Carbon o cartão Black Carbon ele fica sem anuidade quando você adquire o cartão nos três primeiros meses ou se você investir 150 mil na conta do C6 Bank você também não vai pagar anuidade ou se você gastar 8 mil reais por mês também fica livre da anuidade do cartão anuidade é 12 parcelas de 85 reais podendo ficar livre desta forma ou transformando os seus pontos em cashback gerando limite também na sua conta isentando a anuidade por exemplo 5 mil pontos átomos equivale a 125 reais você pagaria anuidade do cartão e sobraria um pouquinho 10 mil pontos átomos significa 250 reais na sua conta ou seja você pagaria também anuidade do seu cartão praticamente 3 anuidade você pagaria com 255 de cashback do C6 Bank tudo bem que te daria 250 10 mil pontos equivale a 250 reais mas praticamente você colocaria mais 5 reais e pagaria 3 anuidade do C6 Bank tá certo? então são maneiras de você conseguir isenção junto ao cartão Black do C6 Bank 8 mil de gastos mensais ou por cashback ou com investimentos na conta 150 mil reais gente o cartão do C6 Bank os pontos nunca expiram pontuação 2.5 a cada dólar gasto e você tem aí 4 acessos junto ao programa Lounge Key acesso ao Mastercard Airport Mastercard Black Sala VIP 1 Mastercard Black Express 2 em Guarulhos no Terminal 3 e ainda cada cartão adicional te dá acesso a 4 acessos grátis junto a Sala VIP do programa Lounge Key no total 6 cartões adicionais inteiramente grátis total de 28 acessos por ano junto a Sala VIP do programa Lounge Key acaba sendo bem legal 6 adicionais grátis mais titular 7 com 4 acessos cada 28 acessos junto a Sala VIP do programa Lounge Key você pode transferir seus pontos para os programas conforme tela no vídeo Latam Pass Tudo Azul Smiles e TAP lembrando que para o Latam Pass você precisa ter um mínimo de 10 mil pontos para o Latam Pass tá certo? já para o programa Tudo Azul basta você ter 5 mil pontos que você já transfere para o Tudo Azul já para o Smiles 5 mil pontos você também transfere para o Smiles e para a TAP você precisa de 20 mil pontos para transferir para o programa TAP tá aí para vocês que o C6 Bank está alterando os limites aí baseado também ao score ao comportamento que você tem com a instituição financeira tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para o seu abraço então? Gisele Zimmerman um grande abraço Ricardo Wesley Martins membro do canal um grande abraço Mônica Cristina membro Platio Black do canal um grande abraço Rafael Fernandes membro iniciante um grande abraço Wallace Reis membro Gold um grande abraço Fábio Lopes um grande abraço Rafael Vidal um grande abraço Aline Alves Black um grande abraço minha querida pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus com Deus um grande abraço um grande abraço